2018, a rede BlueTree vai crescer? Vamos, vamos crescer, já estamos com os planos para renovar os hotéis, tudo, porque nós vemos que a ocupação vai melhorar. Considerando já essa melhora na economia, vocês devem antecipar investimentos no próximo ano? Então, nós estamos focando na melhoria dos hotéis, porque há um período em que você precisa fazer toda a renovação e isso é bastante investimento, então eu não posso dizer o valor que todo mundo me pergunta, porque a concorrência toda fica de olho, aonde eu vou investir, quanto eu vou investir, mesmo na renovação dos hotéis, nós vamos fazer sim, está na hora. E qual é a sua avaliação do cenário político, considerando que no ano que vem teremos eleições presidenciais? A única coisa que eu acho que é importante é que quem entrar no governo tem que fazer as reformas estruturais, que eu acho que é muito importante, que nós já sabemos que tem que ser feitas, e pessoas que pensam realmente no Brasil e não pensam na vida política. Acho que a gente não pode mais ter pessoas que pensam numa carreira política, porque o Brasil não é carreira, o Brasil é um país onde as pessoas têm tanto potencial para crescer, potencial de produzir, então nós temos que ajudar essas pessoas a serem produtivas, com mais educação, mais saúde e planos de carreira. Obrigado. Obrigado. Abertura